Desde a corrupção, e teremos eleições em Março. Fará sentido votar através do PS? Ah pá, os militantes do PS irão continuar a votar no PS. Bom dia, malta. Vocês já viram aí pelo título que hoje o assunto é um bocadinho diferente do que nós temos falado aqui. Porque geralmente costuma ser viagens e umas aventuras malucas. E uma intervenção em outra ali no escritório para divulgar algum tipo de informação. Mas é verdade, hoje iremos falar de política. Por isso, bota para a estrada. Há quem diga que a revolução foi feita a 25 de Abril. Há quem diga que a revolução foi feita a 25 de Novembro. O que é certo é que passado quase 50 anos estamos na situação que estamos. Os governos melhores, outros governos piores. Corrijam-me aí nos comentários, se eu estiver errado, mas eu não me lembro de nenhum governo que não tenha metido algum caso de corrupção. Se não for na primeira linha de ministros, será, mais que não seja, na linha dos presidentes das câmaras e de juntas de freguesia. Ou seja, não há partidos perfeitos. É verdade que não. Eu mais à frente vou-vos dar o resultado final das eleições de Março. Porque eu não sou vidente, mas já sei o que é que se vai passar. O que é que eu tenho-vos a dizer sobre este assunto? A malta continua a não exercer o seu direito de voto. E o que é que isto prefaz? Oh pá, prefaz que, como nos clubes de futebol, e que quem é do Porto, do Benfica, do Sport e por aí fora, há de continuar a ser, nem que, nem que, o clube apresente os maus resultados. Isso quer dizer o quê? A mesma coisa para os partidos. Eu se for do PS, do PSD e afins, mesmo que o partido se porte mal, eu vou continuar a votar neles, na esperança que a coisa melhor, ou que a coisa, não sejam tão má. A mim sempre disseram, opa, isso já foi coisas que eu fui ouvindo, que, opa, votar em branco é um direito, não é? Mas que dá, acaba por dar, mais poder, aos que a gente não queira, que vão para o poder. Apá, por isso, o ideal, no meio desta história toda, é a malta, eu sei que é complicado ler-se os programas de cada partido, mas eles, geralmente, na cartilha do programa que apresentam, têm sempre o resumo das linhas básicas que vão seguir para aquele mandato. Eventualmente faria sentido. É difícil a malta se identificar na totalidade com qualquer que seja o partido. É muito difícil, porque a gente discorda-se de qualquer coisa. Mas a minha sugestão para isso, eventualmente, será a malta ler os programas dos partidos e o partido em que se identifica mais. Obviamente que já tem que estar à espera, que haverá situações que não irá concordar, mas, eventualmente, até direcionar o voto para aquele partido, porque será um voto útil para ver se isto muda um bocado e não ficam sempre os mesmos no comando do barco. Porque não vale a pena tentar descrever como é que Portugal está, porque, eventualmente, estará melhor do que do tempo do Salazar e pior noutras. E não dará para comparar tempos, porque muita coisa mudou, a mentalidade mudou, os povos mudaram, tudo mudou. São alturas distintas de vida, por isso, não dará muito para comparar. Mas, agora, falta saber é se isto mudou para melhor, se mudou para pior. O que é certo é que mudou. E, desta vez, foi o PS que foi apanhado nas malhas da corrupção e teremos eleições em Março. Fará sentido votar através do PS? Ah pá, os militantes do PS irão continuar a votar no PS independentemente do que se passe com a situação. A malta do PSD tem o líder do partido, o Montenegro. Eu não gosto propriamente dele, porque acho que ele não tem veia de político, mas isso sou eu. Gostava, apesar de não gostar, mas gostava mais do Rui Rio. consigo-vos dizer em linhas gerais quais são as hipóteses das eleições de Março. Isto o que irá acontecer é se o PS ganhar nunca será para a maioria absoluta. O que é que irá acontecer? Vai acontecer que o PS vai se coligar com os partidos da esquerda e assim conseguir governar. Se ganhar o PSD, o PSD dificilmente se coliga com o Chega ou com outro partido da direita. Não acredito. O que é que vai acontecer ao PSD? Vai-se coligar com o PS como sempre fez em muitos anos anteriores. Por isso, iremos ter ao PS coligado com a esquerda ou o PSD coligado com o PS. Vamos ter provavelmente mais do mesmo. Mais do mesmo. Por isso é que eu digo faz sentido este ano este ano quer dizer para o ano 2024 a malta perder algum tempo na cena do cumprimentar ali o companheiro da estrada perder algum tempo a dar uma leitura aos programas da política. Eu sei que isso é chato mas um voto aqui um voto ali permite que se consiga mudar um bocadinho o panorama. Agora eu não me posso aconselhar em quem vocês vão votar porque todos os países todos os partidos são uma bola de trampa. O ideal disto que eu já comentei num vídeo anterior era nós pegarmos em ideias soltas de vários partidos e formar uma 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 cartilha de promessas eleitorais mais dignas para a situação atual em Portugal. Agora que isto está muito complicado está é fácil ver temos um ordenado mínimo que é uma miséria. As rendas descassas aumentar os empréstimos aumentar quando passámos do euro para o escudo o valor das coisas duplicaram porque porque quando se mudou a moeda quando se fez o arredondamento o os o está frio o valor duplicou mas os ordenados e tudo o resto não eu não estou a dizer que a causa será do euro ou não até porque eu acho que faz sentido faz sentido nós trabalharmos em grupo os países todos ou seja para mim não faz sentido nenhum sair da comunidade europeia faz sentido sim designar eventualmente o que é que cada um dos países poderá produzir para partilhar entre essa comunidade de países digo eu assim de repente agora mantermos as coisas como estão não pessoal é verdade que a malta se manifestou por causa do iuk e o iuk lá recuou o que eu pensei logo foi logo pessoal nos fragaram as mãos é pronto já podemos votar no PS ah pá poder podem mas tem que ter consciência votar com consciência que realmente se calhar dos tempos que correm e das coisas que se vão passando pá não faz sentido estarmos sempre a votar nos mesmos bandidos ainda se o PS mudasse de caras tivesse sangue novo e por aí fora pá eventualmente poderia fazer sentido nós votarmos no mesmo com com promessas eleitorais diferentes agora mais do mesmo as mesmas caras nós estamos habituados a ver em outros casos de corrupção pesa na consciência de cada um o voto pá isto realmente este vídeo é com intenção de vocês porem a mão da consciência eu sei que é uma alta que vê aqui o canal toda a gente votou conscientemente e está completamente tranquilo acerca disso agora pronto é paletar em que realmente faz sentido a malta se informar um bocadinho mais e votar votar eu estou convencido que começando em Março estará pouca gente de férias e pouca gente na praia haverá uma uma afluência maior às urnas e se calhar poderemos ter uma surpresa e gostava de de ver ó pá um partido diferente a governar não com maioria absoluta pá porque isso para mim não faz muito sentido teria que ser sempre um partido coligado ó pá mas dar hipótese a outros partidos mais pequenos de 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 governarem agora também se ponha outro outro problema é que terão esses partidos mais pequenos estrutura para governar pá possivelmente não mas também como é que eles fariam isso iam buscar a outros partidos deputados e políticos para se juntar às suas fileiras só assim é que iriam conseguir mas é que eu vos digo todos os partidos terão 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 e irão ter corrupção é está no ADN humano em Portugal e em todo o mundo não há hipótese esses negócios cometem dinheiro o dinheiro fala mais alto que tudo e o pessoal acaba por se perder e deixar deixar-se embarcar nessas nessas corrupções é porque os políticos ganham mal ah pá não mas é coisa de ter poder de ter influência de ter pessoal que depende das decisões deles que paga pelas decisões deles isto acontece em todos os partidos em todas as situações não vale a pena a gente tentar fugir a um partido corrupto menos corrupto isto vai dar completamente tudo ao mesmo e a cena toda é um gajo tentar ah pá ir pelo menos corrupto ou o que nós achamos o menos corrupto e o que tem as linhas de orientação que se enquadrem um bocadinho mais no nosso na nossa maneira de estar a nossa maneira de ver as coisas porque se continuam sempre a ganhar os mesmos estamos desgraçados vai ser uma desgraça por isso estamos entregues à bicharada é tudo caro tudo 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 temos a política de venda de carros elétricos é que teoricamente deveriam ser mais baratos para fazer com que o pessoal isso não quer dizer que eu concordo com os carros elétricos mas se é para mudar se é para contribuir para o ambiente e para ir fora acho que os produtos nomeadamente os carros deveriam ser a preços mais acessíveis e não a insurbitância de preços que estão não é? mas isto sou eu a pensar opá olha deixem ficar aí nos comentários a vossa opinião não preciso saber em quem é que vocês vão votar mas se acham que isto realmente vai mudar já que não mudou e sempre foi basicamente a mesma coisa em quase 50 anos de governação pá tivemos uns 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 partidos outros melhores outros piores e por aí fora isto sempre a falar sem falar no nosso presidente o professor Martelo sempre a falar nele porque é verdade que nas primeiras eleições que houve para presidente da república eu votei nele eu votei nele mas fiquei logo arrependidíssimo votei nele por única situação porque era um gajo bastante culto um gajo que sabia falar um gajo que dominava vários tipos de assuntos e demonstrou ser um completo pateta alegre pateta alegre alegre aquilo não é postura nem opá nem 8 não é 80 eram ramalheanos era o cabaco silva de um lado e o professor Martelo do outro se faz algum sentido o professor Martelo é um palhacito pronto malta isto foi o que eu me lembrei de dizer acho que era importante dizer alguma coisa sobre o assunto entretanto vou tomar aqui um cafezinho porque já são horas e se não nos virmos beijo à prima e se não nos virmos